Amanhã a Francana vai jogar contra a São Carlense a partir das 11 horas da manhã Uma partida muito importante também pra veterana se preparar aí pro Campeonato Paulista da Série B A entrada é um quilo de alimento não perecível, tá bom? E amanhã a bilheteria da Francana, aliás a loja da Francana estará aberta Bem ali anexa ao estádio, né? Na entrada do estádio José Lancha Filho A gente vai ter portanto, olha só, aqui na tela do JR23, a vida dos ingressos Que já começaram no dia 18 de março, aqui bancada 30, numerada 60 E tem o Passaporte Reader, a marca Reader de chinelos e roupas de esporte Está bancando aí uma parceria bacana com a Francana E tem o Passaporte Reader, você vai ter 5 jogos aqui na cidade de Franca da primeira fase Por um ingresso de 100 reais, cada ingresso saindo a 20 reais Ou então a numerada por 200 reais Então amanhã a Francana fazendo esse grande jogo treino Um jogo muito importante de preparação pra essa fase que vai começar da Série B Logo logo a Francana, portanto, disputando esse super campeonato, tá certo? Bom, a gente tem mais notícias pro torcedor aqui da Francana Na segunda-feira, trazendo, claro, o resultado desse amistoso Tudo que aconteceu com ele, o Marcos Rogério vai ter inclusive fazendo a cobertura E a gente vai trazer todas as informações pro torcedor da veterana aqui no JR23